News, News. Agora, as principais informações do Estado do Pará, do Brasil e do mundo. News. O Brasil é finalista do Prêmio Melhor Destino Gastronômico da América Latina. O evento, considerado um dos mais importantes do setor, gera a oportunidade de alavancar o turismo nos países vencedores. E a Embratur está empenhada em conquistar esse título de olho nos viajantes que curtem a boa comida e gostam de experimentar novos sabores. O órgão garante que o Brasil é um forte concorrente por oferecer uma culinária que une inovação e tradição com receitas criativas e ingredientes nativos. A campanha da Embratur busca o voto dos brasileiros na premiação, mas também mira estrangeiros que conheceram o lado gastronômico do nosso turismo, marcado pela diversidade e estilos regionais. A ideia é divulgar pratos como a moqueca de cirimole, natural do Nordeste, ou a receita gaúcha de picanha na brasa. Sem falar nos temperos à base de cachaça, açaí, café, óleo de dendê ou guaraná. A informação atualizada em aprovínciadopará.com.br Aqui você fica bem informado. A qualquer momento, mais news.